Oi gente, vamos para o desafio 24 horas segurando a Aurora no covo, mas antes não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para os seus amigos, seus parentes, enfim, para que os nossos conteúdos sempre cheguem até você, então bora lá? Bom gente, agora são exatamente meia noite e oito e eu estou aqui ninando a Aurora para ver se ela dorme, e o desafio é esse, não deixar a Aurora em lugar nenhum, a Aurora tem que ficar no colo, pode ser no meu colo, pode ser no colo da Raquel, pode ser no colo da Roberta, pode ser no colo do Sérgio, ela tem que ficar no colo, porque se deixar ela fora do colo, ela vai chorar, então nós temos que passar 24 horas com ela no colo, Eu já estou cansando aqui, sabe, eu vou passar a bola aqui para a mãe dela, pera aí, vou dar ela para a mãe dela, então estamos chegando aqui para entregar a filha para a dona, Raquel dá um oi para o pessoal, oi pessoal, Raquel já está com um pouco de sono e hoje você vai dormir abraçadinha com alguém, hein, o que? Tá aqui, sua nenenzinha, não pode deixar ela em lugar nenhum, hein, cuida dessa nenenzinha aí, que ela tem que ficar no seu colinho, tá bom? Fica com ela aí, hein, se a gente deixar ela em qualquer lugar, nós vamos perder o desafio, a gente não pode perder, beleza? Tá bom, tá? Segura ela bem seguradinha aí no seu colo, ela vai jogar junto comigo, gente, ou assustadora? Bom, agora já são quase uma e meia da manhã, vamos ver como é que está a Raquel, se está segurando a Aurora no colo, porque agora já está na hora de dormir, então eu vou ter que chamar ela para dormir Ops, oi Raquel, oi Aurora, está segurando a Aurora no colo? Está na hora de dormir, filha, já deu por hoje, vamos? Só não esquece que você não pode largar a Aurora, ok? Então vai se arrumar para dormir Sim, então eu estou com uma dúvida, como que eu vou trocar de roupa com a Aurora no colo? É isso que eu estou me perguntando Então, eu vou dar a Aurora para a minha mãe, né? Mãe, toma a Aurora Ai, meu Deus, eu lavei essa neta para o meu colo de volta, eu não vou dormir com ela, né? Agora eu vou trocar de roupa e depois eu procurar Estamos aqui esperando a Raquel trocar de roupa para ele dormir, a Aurora já faz tempo que está dormindo aqui no meu colo Eu estou caindo de sono, o Sérgio está lá, estamos aqui cuidando da nossa neta Até que a mãe dela troque de roupa para poderem dormir, então, né? Mas estamos aqui, gente, cumprindo o desafio Olha que lindo o pijama dela Vamos dormir, então? Pega sua filha aqui do meu colo e dá boa noite para o pessoal aqui e até amanhã Boa noite, pessoal Bom dia Já estamos no outro dia de manhã Eu já acordei, me aprontei para o dia E eu ainda não fui ver como que está a situação lá da Raquel e da Aurora Porque elas ainda dormem, né? Mas vamos lá, então, ver como é que está a situação e resgatar a Aurora até a Raquel acordar Vamos abrir a janela aqui que já está dia Já está um sol rachando lá fora E a Raquel está ali, roucando E a Aurora, vamos ver como a Aurora está, gente Será que perdemos o desafio? Ah, olha lá onde está a Aurora Raquel dormindo, a Aurora está lá Então vamos resgatar essa Aurora um pouquinho, né? Até a hora da Raquel acordar Vamos pegar a Aurora aqui Vamos pegar a Aurora Não, espera aí Hoje está frio, gente Vou colocar uma mantinha na Aurora, espera aí Já peguei aqui a mantinha da Aurora, ó Agora vamos pegar ela da Raquel Tá frio, gente? Tá frio aí na sua cidade? Escreve aí nos comentários Aqui, gente, a Aurora Tá quentinha a janela, né, Aurora? Vamos lá, então? Gente, como é que eu vou fazer para arrumar a mesa para o café que eu tenho que não como? Vamos tentar colocar água no fogo, né? Para fazer café Água Fogo Conseguimos Agora sou eu que estou aqui pronto para fazer um café E aí eu tenho que fazer tudo por causa disso Eu ofereci? Quer ficar com a Aurora? Não Não, obrigado Pode ficar com a Aurora Eu faço café Arrumo a mesa Pode deixar Então tá bom Café na mesa A mãe da Aurora tá ali Tá aqui pedindo pela mãe já Então, Raquel, preparada para pegar a Aurora? É, Raquel, tua mãe disse que foi no quarto e viu você agarrada com a Aurora Você tá cumprindo mesmo, hein? Você filmou isso? Filmei, ela tava babando naquela hora Ah, tá babando na Aurora? Tava? Tava A Raquel tava ali vendo a melhor posição para deixar a Aurora no colo dela Para ela conseguir fazer o pãozinho dela E onde que tá? A Aurora não saiu do teu colo, né, Raquel? Onde que ela tá? Tá lá no colo Ela apoiou ali nas pernas, né? Para poder fazer o pãozinho, né, filha? Senão não ia dar, né? Apesar de que quando nós somos mães A gente cuida do filho no colo E ainda come com a outra mão Com a mão que nem escreve Sabia? As mães fazem cada coisa Então, tá na hora de despertar esse Essas ideias criativas que as mães têm Quando seguram o bebê no colo Faz aí teu pãozinho Bom, gente, já tomamos café E eu tava segurando a Aurora um pouco Pra Raquel trocar de roupa Porque agora, duas e meia O que que você tem, Raquel? Célula É, ela tem célula E hoje, pela primeira vez A Aurora vai participar da célula da Raquel Então, nós vamos posicionar a Raquel lá bonitinha Com a Aurora no colo dela E a Aurora vai participar Da chamada da célula da Raquel Vamos lá ver E aí, Raquel? Vai conseguir sentar aí com a Aurora no colo? O pai tá aqui Pra acertar os últimos detalhes da internet Pra Raquel E a Aurora tá bem? A Aurora tá bem Tá confortável aí, Aurora? Não tá chorando? Ela não quer uma chupetinha, não? Eu tô dando Então, é a bolsinha dela Eu vou buscar, então Pra ela ficar comportada Pra ela não chorar na hora da célula Como que é tua célula, Raquel? Online, filha Ah, é? Por isso que ela vai fazer aqui, ó No computador Ela e a Aurora Vamos lá buscar, então A chupeta da Aurora Gente, estou aqui Junto com a Aurora, né? Já tô acertando as coisas aqui E daqui a pouco Eu já vou entrar Na célula Chupetinha pra ela não chorar Vamos colocar aqui Na dona Aurora Pronto Agora ela não vai chorar Vamos colocar também um lacinho, né? Pô, vai aparecer aí na... Na live? Na célula Na célula? Na transmissão? Na transmissão? Pode ter que ficar bonitinha, né? Aí, ó Ai, que nenê mais lindo! Preparada então, Raquel? Sim Bora começar a célula É Ela vai participar da célula agora Gente, meus pais pediram ajuda Pra gravar um vídeo Mas como que eu vou ajudar eles Com a Aurora no colo? Eu não sei Mas vamos tentar, né? Eu não posso deixar elas Em qualquer lugar, né? Não mesmo Senão você perde É Vamos dar um jeito aqui Gente, estamos gravando aqui, né? Vocês devem estar me perguntando Onde está a Aurora? Sendo aqui Não pode deixar em qualquer lugar Onde está a Aurora? Coloca aqui nos comentários Se você está vendo ela Raquel, mostra Onde que é o esconderijo da Aurora? Onde será que ela está? Ela está escondida aqui, gente Olha o pezinho da Aurora aqui Ela vai ficar escondida aqui Vai Vai aqui, escondida Gente, nós vamos sair passear daqui a pouco, né, Raquel? A gente precisa trocar a Aurora Estamos nós aqui já, ó Trocadas Temos que trocar a Aurora Pra ela sair, né? Que ela não... Sair com roupa de usar em casa, né? Aí, ó Ela está assim, é toda assim E aí, nós arranjamos um jeito De trocar a Aurora Sem ela sair do colo Então nós vamos mostrar isso pra vocês agora Estamos aqui Trocando a Aurora Raquel está apotoando o macacão Gente, apotoar o macacão de neném Lá embaixo É confuso mesmo? Agora acertou O que mais que vai nesse look dela, Raquel? Esse vestidinho aqui é nada Que é super fofo Ela é da Roberta Ela é da minha mana E você também usou Vamos lá Deixa eu colocar por cima Por causa que está... Ui, é muito grande Porque está meio friozinho Então ela não pode ficar com o... Os peininhos e fora Tá frio, né? A gente precisa lembrar que está frio Colocamos aqui Agora a gente vai colocar o cabelo dela, né? Agora o casaquinho, né? A gente vai colocar esse casaquinho Só que ele é pra pôr assim Tipo, assim De frente, né? É Só que a gente vai colocar de trás Pra parecer de fato um casaco, né? Pra parecer um casaco E eu tenho que arrumar esse cabelo dela Que está meio... Ah, é O cabelo dela está com... Parecendo um cabelo de gente que dormiu o dia todo Ó Mas o cabelo dela aqui, né? Que está precisando O que vai nesse cabelo dela? Eu estou em dúvida Se eu coloco o negocinho dela aqui, ó Que eu esqueci o nome Também tem o lacinho aqui Ou esse daqui Deu pra ele não, meu Deus O que ela está vai melhor Então eu vou colocar esse daqui É, que é bem bonitinho Tcharam! Vamos colocar essa chupeta antes que ela chore Gente, eu vou colocar esse daqui aqui, ó Esse daqui é o segurador da chupeta dela Pra não cair na rua, né? Você quer colocar as luvinhas dela? Não precisa Ela vai estar na oferta, né? Ah, gente, eu esqueci Que também tem isso daqui, ó Uma toquinha Daí se ela fizer alguma necessidade A gente troca a fraldinha dela 5 horas da tarde E dona Aurora já está pronta pra sair No colo Foi trocada no colo Dona Aurora Vai pra palma da sua mamãe, vai Vai, seu neném Vamos passear Saímos de casa Conseguimos sair de casa, gente Meu Deus, que difícil que é E pega coisa, pega coisa Por quê? Por que a gente pegou muita coisa? Por quê, Raquel? Fala aí Hoje a gente vai dormir em outro lugar Outra cidade É isso aí É, nós vamos dormir em outra cidade Por conta do dia das mães Por conta que eu tenho compromisso amanhã na igreja Enfim, vamos dormir pra lá Então, é, foi pegar um monte de coisa Mas a Aurora tá ali, ó Tá ali no colo E agora nós vamos comer num lugar muito gostoso, né, Raquel? E a Aurora vai junto Bora lá Agora fui obrigado Estar com a Aurora no colo Porque a mãe da Aurora Simplesmente foi dormir muito tarde E não descansou a tarde inteira E agora tá num sono Que até teve os espasmos aqui Espasmos agora Ela tá ali Não sei se tá dormindo agora Porque eu acabei de pegar o microfone dela E a Aurora foi pro colo do vovô Enquanto aguardamos a comida A Aurora fica aqui Também tá meio dormindo Não para de dormir É que quando ela acordou A gente não filmou Ó, e a nossa comida nem chegou A Raquel tá roncando A Aurora tá roncando No colo do vovô E gente, ainda são 6 horas da tarde Nós temos que ficar com a Aurora no colo Até meia-noite e 10 Que foi a hora que a gente começou Todo mundo feliz agora Chegou o lanchinho Raquel acordou Chegou a sonhar, Raquel? Sonhou, Raquel Olha esse pão de queijo aqui Tem mais Nutella que pão de queijo aqui, Raquel E o meu, ó Mesmo do Sérgio, ó E agora não somos mais 4 Somos 5 Viemos pegar a Roberta E a Laura Raquel Eu acho que você deve dar a Aurora um pouquinho Pra a mana levar, né? Porque ela não segurou a Aurora A Aurora nem um minuto Então tem que dar pra ela um pouquinho Segura a Aurora aí, Roberta Porque todo mundo tá segurando a Aurora hoje Né, Raquel? Partiu então Que hoje nós vamos dormir em outra cidade Vamos lá Gente, já chegamos aqui no nosso vestido final, né? Mas onde é que a gente chegou, Raquel? A gente chegou, tipo, em uma casa nova É A nossa casa do fim de semana, né, Raquel? É Você vai passar o fim de semana aqui Por causa da nossa igreja A minha mãe Ela vai fazer um negócio na igreja De manhã e de noite Daí a gente já achou melhor Um lugar em uma casa Por causa do dia das mães Também É Mas vamos mostrar essa casa pra eles Pôr uma aurora no pau Olha, se dançar, você dá aula pra mim, tá, Raquel? Aham No começo aqui na entrada Teve Essa mesa aqui Um arzinho, só que a gente não vai tomar nada E tem uma mesinha pra gente comer também É uma mesinha pra gente comer Outra mesa pra gente comer Alquim de salão é tudo mexido E aí em cima tem copos e tal A geladeira Até aqui tem armadas e micro-ondas Pia, fogão Ou seja, a cozinha É, a cozinha Né, aqui é a lavanderia, né Então vamos pra cá E gente A quarta de sala Vocês não estão preparados Pra ver o tamanho dessa TV Gente É um cinema Olha só Fica ali do lado da TV, Raquel Enorme Tem videogame É, ainda mais tem videogame, gente E ali nós temos um sofá Que cabe nós quatro E vamos para o corredor Aqui tem um banheiro Social Aqui nós temos Um corredor É, estamos passando pelo corredor Aqui tem um armário Aqui nós temos uma entrada de luz Aqui Eu acho que aqui tem jardins de inverno É, jardins de inverno Nossa, gente Aqui nós temos Eu acho que são três quartos É Mas esse daqui Tá fechado Porque eu acho que são as coisas do dono da casa, né Mas então nós vamos ver os dois Que são os quartos que a Raquel e a Roberta vão dormir E que o pai e a mãe vão dormir Vamos primeiro pro da Raquel e da Roberta Eu achei muito simples, gente Pra quê? Você precisa de uma cama, um travesseiro Tem cobertor E cobertor, pronto É que eles não viram o céu, né mãe? Mas daí tem uma janela aqui Tem ventilador também E a cama Vamos para o outro quarto Daí aqui é a suíte A suíte presidencial do pai e da mãe Que daí tem um armário aqui Tem uma sacada também Daí aqui tem outro banheiro Olha que banheiro lindo Tem uma entrada de luz lá também? Por que que ela já escreveu? Tem um buraco no teto Ah, mas é tampado É pra não ficar tão escuro Porque aqui não tem janela Você lembra do que aqui não tem janela? Tem uma janela no teto Uma janela no teto Ah, e esse banheiro é um pouquinho mais... Como posso dizer? Maior É, maior Só que ele é fino Né, tipo Ele é maior de largura É maior de fineza E essa é a nossa casa Que horas são agora? 8 e 10 É 8 e 10 Nós temos aí mais 8 9 e 10 11 e 12 Tem mais 4 horas Pra ficar com a Aurora no colo Quem será Que vai acontecer mais Ainda nessas 4 horas Que nós vamos ficar com a Aurora no colo Continuem aí Gente, tem uma amiga Que eu tô com o cabelo Só descabelado, né? Mas ela não tava assistindo agora E a gente me pediu comida E ela já chegou Vou mostrar pra vocês Comizinho aqui, né? Aí, ó Tem um bloquizinho Dessa empresa aqui Né? Ninguém sabe qual que é É verdade Ninguém sabe Não conhece Ninguém sabe Aqui O refrigerantinho Vamos comer Estava assistindo aqui A turma da música A série Que é muito legal E eu vou comer ali Estamos aqui jantando, né, Raquel? E nossa janta é lanche, né? McDonald's Como vocês viram Mas, Raquel, cadê a Aurora? Ah, bom Ai, que susto A Aurora vai comer McDonald's também Não é bom comer McDonald's Quando é muito bebê Verdade Ela tem que tomar mamadeira Tem mamadeira pra ela? Eu já vou no carro A gente vai ficar com um colo Por enquanto Mas o importante É que ela tá no colo da Raquel Tá ali, dormindo, né? Dormindo, gente Ela só dormiu hoje o dia todo E nós vamos comer aqui Nossa janta McDonald's Bom, esperamos A Roberta chegar em casa, né? Pra pegar a sobrinha no colo Pra gente poder Dar continuidade no vídeo, né? Já são uma hora da manhã, gente Então nós já ultrapassamos O limite do desafio E agora o que nós vamos fazer? Desafio! Desafio cumprido! Vai, vai! E a surpresa? Deixa pro próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!